Olá, programa Mais Estilo começando e logo de cara eu te apresento parte do meu figurino que é essencial, afinal de contas você sabe que eu sou apaixonado por óculos. Olha só que lindo esse modelo aqui, Atitude, é um modelo Wayfair clássico, né, preto, super bacana, fica bem em todos os rostos. Mas olha só, esse programa especialismo volta para Minas Gerais. Mas recentemente a gente cobriu o Minas Trend e gravou várias outras matérias por lá especialíssimas que agora eu aproveito para dividir com vocês. Para início de conversa a gente volta em Otim, aquele paraíso de arte e botânica também, para mostrar um pouco da arte contemporânea que a gente encontrou por lá. Se liga aí nessa matéria de decoração. Tive até dificuldade aqui de me levantar, mas tem coisa mais maravilhosa do que esse banco aqui, esse resto de uma árvore que acredito que é centenária que o Hugo França fez. Isso faz parte aqui do acervo de Otim e tem bem essa característica de interagir arte com natureza. É isso que a gente vai mostrar em mais uma visita nossa, é esse lugar maravilhoso aqui, pertinho de Belo Horizonte. Mas sabe o que me lembrou tudo isso aqui? Esses materiais inusitados também é muito comum na moda. Quem, aliás, faz uso dele para dar formas diferenciadas para o couro, por exemplo, papelão, é o Rogério Lima, que é um craque em bolsas. E agora a gente confere o desfile dele. Desfile de acessório é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Enfim, você conseguir fazer uma dosagem que a roupa não chame mais atenção do que a sua bolsa, embora a bolsa dele tenha uma vocação para chamar atenção, porque normalmente tem muitas ferragens, é uma bolsa grande. Mas eu achei que foi um desfile redondo, né? Aquele desfile assim, que foi tudo certinho. Eu acho que ele está sempre tentando fazer diferente e o resultado, acho que tem ficado cada vez mais bem resolvido. Acho que é um desfile bom, um desfile bacana, em que a roupa não roubou a cena da bolsa, né? E desejáveis, acho que mesmo para a mulher, que às vezes não banca a bolsa do Rogério, que é uma bolsa mais máxima, né? Ela não é uma bolsa mínima, definitivamente. Mas às vezes uma carteira um pouco mais limpa ainda que grande, eu acho bem bacana. Acho que é um desfile feliz, bem sucedido. A quinhotinha parece todo um açougue, né? Para um leigo. Na verdade, essa é uma das obras mais emblemáticas aqui. Não só uma obra, na verdade, toda uma galeria, que é da Adriana Varejão, uma das artistas brasileiras mais renomadas pelo mundo. E ela teve essa ideia de fazer com que as paredes tivessem vida, né? Ao serem recortadas, mostra todas essas entranhas, um trabalho incrível. O Tom vai detalhar mais aí para você, em closes. Nunca é a mesma coisa quando você visita. Você pode vir aqui várias vezes, dezenas de vezes, e nunca será o mesmo destino, né? A gente sempre até trata dessa forma. Em Yoti nunca é o mesmo destino. E, na verdade, porque não só por novidades que a gente tem sempre planejando, de emancipação do parque, de novos projetos. Nós temos hoje uma programação cultural envolvendo outras linguagens artísticas, né? Na música, na dança, no teatro, que são... Que cada vez mais elas vão aumentando, porque os artistas todos nos procuram para se apresentar aqui. Como também já vão incorporando na nossa programação várias coisas de outras linguagens que não são exclusivamente das artes visuais. Então a gente tem, além de galerias que estão sempre sendo lançadas novas obras, novos artistas, renovando algumas temporárias, tudo isso. Uma programação cultural bastante ampla. Gente, estamos aqui no Jardim de Narciso, Narciso Garden, que foi uma composição da artista japonesa Yayoi Kusama. E essa área toda minimalista, com essas esferas prateadas, me lembra muito o trabalho também minimalista, e uma grife que eu adoro aqui do Minestrand, que é a plural. Então vamos ver o desfile deles agora. Foi lindão. Super... Cartela branca, né? Cartela super branca, fluido. Aí eu achei a estampa bem localizada. Eu gostei do metalizado que eles colocaram em poucas peças, não colocaram em tanto. Eu adoro o plural, eu adoro. Eu vim aqui querendo ver a plural. Eu falei com meus amiguzinhos, nossa, vamos lá, eu preciso ver a plural. A plural é melhor. A plural é a plural, eu preciso ver a plural, eu preciso ver a plural. Gente, eu não sei em vocês, mas depois de rever essas maravilhas de Inhotim, me bateu uma saudade do tempero mineiro. Por isso eu te convido, depois do intervalo comercial, para o nosso quadro Caçarola Especialíssimo, onde eu tomo um chá das cinco com minha amiga Mary Arantes. Por isso, se eu fosse você, não saía daí por nada. Aliás, antes eu agradeço mais uma vez o nosso super parceiro aqui, a Finga, que me recebe mais uma vez nesse programa, nessa linda cozinha aqui. Mas é um minutinho, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco.